A paz do Senhor, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso momento de leitura de provérbios desse dia 16 de julho, estamos lendo o livro de provérbios aqui no canal e tem sido uma benção, hoje é provérbio 16 que diz assim, ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta, mas do Senhor vem a resposta da língua, todos os caminhos do homem lhe parece puros, mas o Senhor avalia o espírito, consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para cada dia, o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo, o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, com temor do Senhor o homem evita o mal, quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até seus inimigos vivam em paz com ele, é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos, os lábios do rei falam com grande autoridade, mas sua boca não deve trair a justiça, balanças e pesos honestos vêm do Senhor, todos os pesos da bolsa são feitos por ele, os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça, o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade, a ira do rei é um mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará, a alegria no rosto do rei é um sinal de vida, seu favor é como nuvem de chuva na primavera, é melhor obter sabedoria do que ouro, é melhor obter entendimento do que prata, a gente já leu sobre isso né? A vereda do justo evita o mal, quem guarda o seu caminho preserva a vida, o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda, melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos, quem examina cada questão com cuidado prospera e é feliz, e feliz é aquele que confia no Senhor, o sábio de coração é considerado prudente, quem fala com equilíbrio promove a instrução, o entendimento é fonte de vida para aqueles que o tem, mas a insensatez traz castigo aos insensatos, o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos, a caminha que parece reto ao homem, mas no final conduz a morte, o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, sua fome o impulsiona, o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador, o homem perverso provoca dissensão e o que espalha boatos afasta bons amigos, o violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim, quem pisca os olhos planeja o mal, quem franze os lábios já o vai praticar, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa, meu Deus eu estou ficando grisalho já, será que esse versículo cabe para mim? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Louvado seja o nosso Deus, esta é a leitura de hoje de provérbios, que ela possa ter falado ao seu coração nesse dia 16, que Deus te abençoe, lembra que esse texto ele faz parte da nossa reflexão em provérbios que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, nós estamos todos os dias extraindo uma sabedoria para falar e Deus tem sido maravilhoso para conosco, ele tem nos dado grande vitória. Então que Deus lhe abençoe, fique na paz e até amanhã em nome de Jesus.